E eles que falam sem parar do G.S.? Mas não é muita paneleirice e excesso de lamentos histéricos? Pós. Mas então, meu amigo, e se José Eduardo dos Santos morrer? Se morrer, enterra-se. Mas então quais são os seres vivos que estão prestes a morrer? Desde pobre ou rico, gatuno, corrupto e assassino, opressor ou oprimidos, então não morremos todos? O que é que essa gente pensa que José Eduardo dos Santos é? José Eduardo dos Santos é alguém assim tão especial, que não vai ser enterrado, de que não se espera que um dia morre, se a morte é a única certeza que temos um dia. E é mesmo a única certeza de certeza que vai acontecer com qualquer um de nós? Vai acontecer com qualquer um de nós. E qual é seu apelo? Deixem-se lá de tanta paneleirice e lamentos histéricos, pois todos nós que vivemos hoje um dia morremos. E só contamos depois para a história e José Eduardo dos Santos não foge a regra. Ok, tudo bem. Em poucas palavras, diga-me, se faz favor, o que é que a malta precisa? Precisamos deixar de encarar a morte, como se de um acontecimento do outro mundo se tratasse, ou seja, como se fosse algum fantasma. E o que é que farás um dia? Um dia conto-vos a história da miúda, que a morte do seu pai lhe tornou uma jovem mais feliz, e digo mais que nos dera que morressem todos, e que deixassem o povo feliz e em paz. Palavras postadas pelo Fernando Vombi, reproduzidas pelo JHM. Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Predileto. Do outro lado, fala José E. Mucich. Meus amigos, hoje tem muitas, muitas, muitas bombas. Então sem mais rodeios, as embora. Isabela, o que é que foi que o Dinho falou? MPLA não vai ganhar com maioria absoluta nas eleições de 24 de agosto. Diz Dinho Xingungi. O político e presidente do Partido Nijango, Partido Nacionalista para Justiça em Angola, Eduardo Jonatão Samuel Xingungi Dinho Xingungi, fez saber que nestas eleições de 24 de agosto do ano corrente, O MPLA, não vai ganhar com maioria absoluta, como aconteceu em 2017. Por outro lado político, acredita alcançar 33 lugares na Casa das Leis. Questionado sobre se haverá alternância política em Angola nestas eleições de 24 de agosto, Dinho Xingungi disse que as eleições de 2022, serão diferentes relativamente às de 2017, em que o MPLA ganhou com maioria absoluta. As pessoas estão mais maduras sobre as políticas do Executivo, sobretudo os jovens, os próprios militantes dos partidos acreditam na alternância política, neste caso não vão dispersar votos para outros partidos, que não seja o seu do coração, estes e outros factos, vão ditar as eleições deste ano. Frisou Dinho Xingungi. O antigo ministro da Hotelaria e Turismo, indicado pela UNITA no então Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, viu legalizado seu partido pelo Tribunal Constitucional 11 anos depois da criação da Comissão Instaladora. Sobre a política do partido legalizado pelo Tribunal Constitucional 11 anos depois. Xingungi respondeu dizendo que o partido Njango é de uma ideologia centrista, que é constituído por aquelas forças políticas moderadas, e que são capazes de incorporar em certo nível, uma preocupação com a igualdade, como políticas de distribuição de renda, e importância da educação. A certidão de reconhecimento do PNJ, o partido nacionalista para a justiça em Angola, foi em Tegre 23 de maio de 2022, Xingungi fez saber que a criação do partido, passou por uma análise sobre os movimentos de libertação nacional, que lutaram para o ausência da independência, e que posteriormente passaram a ser os partidos angolanos mais sem uma ideologia criada. Por este facto, acharam que tinham de criar um partido com uma ideologia, e que podesse fazer política com responsabilidade sobre a realidade do país. Disse. Sobre a corrupção, o político de Xingungi, disse que no partido Njango, todo militante que pratica a corrupção, é de imediato expulso da nossa formação política aqui, não pactuamos com a corrupção. Outro assunto abordado ao longo da entrevista, foi a posição das mulheres no partido Njango, Dinho Xingungi afirmou que no, partido nacionalista para a justiça em Angola as mulheres têm um lugar privilegiado, e gozam de muito respeito a que as mulheres, são respeitadas da mesma maneira que os homens são. Eduardo Jonatão Samuel Xingungi Dinho Xingungi, é filho de uma família tradicional na região sul de Angola, e que esteve na base da fundação da UNITA, o maior partido na oposição, o líder do PN Jango, é sobrinho de Tito Xingungi, um notável dirigente e antigo secretário das relações exteriores da UNITA. Vamos às outras novidades. Vamos sim senhora, às outras novidades. Não esqueçam de colocar aquele like, aquele comentário que é da boeta importante. Mulher, filho, o que é que é? Como é que é? Não existe ex-filhos, mas existe ex-mulher. Filhos de José Eduardo dos Santos, agiram bem, sim, com a mulher casada. Mesmo colocando de parte outros entretantos, e pesares precisamos reconhecer este facto tão claro, como a água do Rio Bengo. O regime do qual Ana Paula dos Santos, recebe ordens nunca foi bem intencional, para merecer confiança sua presença junto de José Eduardo dos Santos. Essa é a minha opinião pessoal, e como sempre, assumo o mesmo tudo, que deixo aqui patente nessa crônica, sem tirar nem acrescentar mais uma vírgula, traço nem reticências. Todo angolano com o mínimo de racionalidade, que ainda não pensa com os bolsos, e que pensa com a sua própria cabeça, e não porque foi treinado ou encomendado, para pensar como tem pensado, sabe muito bem com que regime está a lidar-se, e metido. Um regime que negocia até com os homens da medicina no seu próprio país, para vender versões falsas sobre a morte das suas vítimas. Caso Inocêncio foi apenas, uma gota num rol de tantos casos até mesmo fora do país. Brasil, Portugal, África do Sul entre outros. Um regime que ameaça, quando não negocia até com advogados no estrangeiro acionados por familiares das vítimas. Para que não se esqueçam de caso, aconteceu na África do Sul, quando um angolano foi eliminado pelos seus próprios camaradas da secreta depois de ter recebido, um telefonema do bofia de plantão na embaixada. Seu irmão que vive fora tinha acionado, um advogado sul-africano este, jurou que desvendaria o mistério. E pouco tempo depois quando os homens da bufaria souberam, foram negociar com o advogado para abafar o caso, e assim aconteceu, mas esse vos garante, foi apenas uma outra gota no oceano. De um regime que persegue angolanos até fora do país usando em alguns casos até o poder de sedução das miúdas da bufaria, treinadas para se mascararem sob a fachada de apaixonadas pelas vítimas. E depois terem o terreno fértil, para lhe colocarem o seu veneno como pode inspirar confiança. Sou de opinião de que os filhos não devem ter limite nenhum nas decisões sobre a saúde dos seus pais. Quando estes já não estão em condições de serem eles mesmos a decidirem, e logo estando em causa angolanos de uma Angola com tantos casos bizarros, onde vale tudo, e o impossível não existe. Onde mulheres eliminam maridos, maridos eliminam mulheres, filhos eliminam pais. Se vendem terreno dos países, quando não os acusa de bruxos por ganância e arte de merdinhas com casas podres e heranças, quando não lhes usurpam. E lhes esvaziam a conta toda bancária ainda vivo, num país com tantas vidas enguiçadas como consequência. De uma gestão criminosa ao ponto, de que hoje tudo vale, para se sobreviver ainda assim, nem por isso bem folgado. Eu sou de opinião, de que os filhos de José Eduardo dos Santos, nem deveriam permitir com que a tal de mulher casada enviada, e supostamente treinada vivesse na mesma casa, onde vive o seu pai por várias razões. Uma delas até, porque a tal relação do casamento forjado, sem namoro antes. Tudo oferecido de bandeja já, estava mais do que reduzido a zero, sem expressão, sem ação tipo um gato e uma rata, se fazendo piruetas um ao outro fingidamente divertidos. E se a intolerância, também tem um lado positivo numa situação como essa, valia a pena sim, ser intolerante e jamais permitir, que uma mulher que abandonou seu pai agora parecesse, nunca se sabe com que intenção. Nem com que missão, para cumprir de um regime que nós todos sabemos ser inclemente. Sem compaixão e sem remorso, de contrário não teríamos uma Angola hoje feito um escombro onde se constrói riqueza sobre tantos cadáveres eliminados. Ator Fernando Vumbi Tribunal Supremo encrava combate à corrupção. Angola continua refém dos interesses das elites, protegidas até poder judicial. O caso do general Egino Carneiro, que, em exercício de funções como governador de Luanda, terá favorecido indevidamente o seu próprio genro, Nuno Lavieter, é um espelho disto mesmo. Foi o próprio Tribunal Supremo, quem decidiu pôr fim ao processo judicial, antes de se ter chegado a uma verdadeira conclusão. Iniciou-se ontem, em Luanda, o julgamento da Operação Caranguejo, que envolve 49 arguidos, mas visa sobretudo o Major Pedro Lussati, da Casa de Segurança do Presidente da República, detido há um ano na posse de dezenas de milhões de euros, dólares e quanzas. Lussati e outros funcionários da Casa de Segurança, são acusados de 13 crimes, incluindo o peculato, associação criminosa de forma continuada, recebimento indevido de vantagens, abuso de poder e participação econômica em negócio. Este julgamento revela em parte as contradições, velocidades desencontradas, incompetências e injustiças do sistema judicial angolano, no que diz respeito ao combate à corrupção. Continua a haver indivíduos, que são protegidos pela justiça de forma inexplicável. Vejamos o caso do general Egino Carneiro, declarante no julgamento da Operação Caranguejo. Enquanto era governador de Luanda, o general vendeu o terreno do mercado do artesanato, no Benfica, ao seu genro Nuno Lavieter. Este, por sua vez, trespassou para o agora famoso Major Lussati, com uma procuração irrevogável. A 13 de fevereiro de 2019, a Procuradoria-Geral da República, constituiu arguido o atual deputado do MPLA Egino Carneiro, suspeito de ter cometido seis crimes. Peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento, abuso de poder, associação criminosa, corrupção passiva e branqueamento de capitais. Tais crimes terão sido cometidos, enquanto Egino Carneiro governou a província de Luanda, de 2016 a 2017. No entanto, as únicas menções encontradas sobre o despacho do Tribunal Supremo, que anulou as evidências apresentadas pela PGR, são curtas e estão na imprensa. O Supremo elaborou o despacho de despronúncia e arquivamento do processo movido contra Egino Carneiro, o que liba o antigo ministro da prática dos vários crimes de que era acusado. Qual é a surpresa? Uma questão que se reveste de um tal interesse público, deve estar acessível a todos os interessados. E sublime-se o sempre fundamental aspecto da presunção da inocência. Qualquer pessoa, e Egino Carneiro também, é considerada inocente até ser condenada em tribunal por sentença transitada em julgado, isto é, da qual já não há recurso possível. Reafirmado este princípio inequívoco, a história de Egino Carneiro, deixa descoberto a aparente inconsistência do Tribunal Supremo na avaliação dos casos mediáticos de corrupção. No website do Tribunal Supremo há, contudo, uma surpresa desagradável. Na Câmara Criminal, os sumários mais recentes publicados, são de 2018, enquanto os acórdãos completos, parecem ser de 2019, com excepção de um acórdão de 12 de abril de 2021, referente a Manuel Antônio Rabelais. Tal facto não permitiu ao Maca Angola ter acesso ao conteúdo do despacho de não pronúncia do general Egino Carneiro, para a devida análise da sua fundamentação. Por regra, e como é seu dever, o Tribunal Supremo publica os acórdãos e os seus sumários na sua página digital. Sobre o general Egino Carneiro, é vasta documentação existente. Por exemplo, em 2016 e 2017, Egino Carneiro, enquanto governador provincial de Luanda, interveio pessoal e diretamente na concessão de direitos de superfície, a favor do seu genro, Nuno Lavieter. A 22 de novembro de 2016, o general assinou a escritura de concessão de um terreno do estado com 14.890 metros quadrados, no Talatona, novamente a favor do seu genro, Nuno Lavieter, proprietário da SINL, Sociedade Nacional de Investimentos, com sede em Luanda. No ano seguinte, a 3 de julho, Sogro e Genro assinaram nova escritura de concessão, respectivamente como representante do estado e beneficiário. Trata-se do terreno de 4.220 metros quadrados, onde se localizava o famoso mercado do artesanato, no bairro do partido, Benfica. Detecta-se uma ilegalidade óbvia neste procedimento. E Gino Carneiro, enquanto sogro do beneficiário, não poderia de forma alguma intervir no processo de concessão dos direitos de superfície. A lei da probidade pública é clara. No artigo 28º, número 1, proíbe expressamente que um agente público intervenha na preparação, decisão e execução dos atos, quando por si, ou como representante de outra pessoa nele tenha interesse o seu cônjuge, ou um parente em linha reta ou até segundo grau em linha colateral. Segundo investigações do MACA Angola, a SINL, serviu apenas como porta giratória para o descaminho deste, e de vários outros terrenos da esfera do estado. A SINL não pagou pelos terrenos, nem os registrou no seu patrimônio. O terreno onde se situava o mercado do artesanato foi transferido, a 19 de janeiro de 2018, para a titularidade privada do major Pedro Lussati, o grande protagonista da operação Caranguejo. Nesse dia, Nuno Laviette, emitiu uma procuração irrevogável a Pedro Lussati, reconhecida pelo quarto cartório notarial de Luanda, a quem conferiu poderes para reger, gerir e administrar conforme melhor entender, vender, doar, hipotecar, permitir, dar, tomar de arrendamento, e negociar o prédio rústico mercado do artesanato. A procuração também conferiu ao major Lussati, o poder de fazer negócio consigo mesmo. Parece haver poucas dúvidas. A situação exposta configura, uma clara violação da lei da probidade pública, uma vez que está vedada a um governador provincial, a possibilidade de intervir num procedimento, em que está envolvida, uma empresa pertencente ao Genro. O caso da Privinvest Angola. Há uma outra documentação, que diz respeito à famosa Privinvest. Como se sabe, a Privinvest é a empresa envolvida no caso de um empréstimo secreto a Moçambique, no valor de 2 mil milhões de dólares, tendo sido dado destino incerto a tal montante. A 19 de dezembro de 2018, o Tribunal Federal de Nova York acusou várias entidades, entre as quais o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, que será extraditado para os Estados Unidos para comparecer em julgamento. As autoridades judiciais norte-americanas identificaram pagamentos comprovados de 200 milhões de dólares em subornos. Por via do despacho presidencial número 258-16, de 2 de agosto de 2016, José Eduardo dos Santos, adjudicou a Privinvest Cifibuidin Investimentos LLC, um valor de 495 milhões de euros, 495 milhões de euros, para fornecimento e manutenção de 17 embarcações militares destinadas à Marinha de Guerra. Em 2019, noticiava-se que a Marinha angolana já teria recebido seis dessas 17 embarcações. Não se sabe, a data, o ponto da situação atual do contrato, que teve como interlocutor privilegiado a Privinvest Angola, cujo presidente do Conselho de Administração, 2015 a 2019, foi, Nuno Lavieter. Sobre este assunto, apenas se pode colocar uma questão. O contrato foi investigado na perspectiva do tráfico de influências? Isto é, houve alguma troca de promessas ou vantagens para obtenção de uma opinião favorável? Há uma aparente leniência em relação aos atos de Gino Carneiro, alguns dos quais são óbvia e objetivamente ilegais. A intervenção direta em processos do interesse do Genro, enquanto o governador de Luanda, é apenas um exemplo que contrasta com a severidade das sanções aplicadas noutros processos. É este o problema do Tribunal Supremo e do Poder Judicial em geral. Não tem uma aproximação sistemática e consistente aos casos de corrupção. A maior parte não avança, alguns são mesmo esquecidos, outros são geradores de novos modelos de corrupção. Os que se movem e avançam parecem servir apenas de exemplo e não de aplicação de justiça ao caso concreto. Por Macangola. Vamos às outras novidades. Amigo, volto a repetir, não te esqueçam colocar aquele like e deixar aquele comentário. Comentário nem tanto, mas deixa aquele like que é muito importante, ok? Vamos às outras. Não é muita paneleirice e excesso de lamentos histéricos. Com essa, se José Eduardo dos Santos morreu ou não morreu? Onde morre tantos homens, mulheres e crianças todos os dias, horas, minutos e segundos e tipo não passa nada, se morreu ou não, isto tem algum impacto na vida dos angolanos? Vai melhorar ou piorar ainda mais do que já está desde quase 50 anos, em que a morte é o acontecimento mais banalizado oficialmente e virou praxe para os criminosos que governam o país. Se morrer enterra-se, não é assim, como se faz com qualquer ser humano que morre. Ou José Eduardo dos Santos, é alguém assim tão especial, que não vai ser enterrado, de que não se espera que um dia morre, se a morte é a única certeza, que temos um dia, vai acontecer com qualquer um de nós. Desde pobre ou rico gatuno corrupto e assassino opressor ou oprimidos então não morremos todos. Deixem-se lá de tanta paneleirice e lamentos histéricos, pois todos nós que vivemos hoje um dia morremos. E só contamos depois para a história e José Eduardo dos Santos não foge a regra, pois é de carne e ossos como qualquer um de nós, não é mais nem menos que ninguém. Precisamos deixar de encarar a morte como se de um acontecimento do outro mundo se tratasse, ou seja, como se fosse algum fantasma. Vocês já somaram quantas pessoas só conheceram a viver felizes depois que outras morreram? Que eles impossibilitava de sonhar de ter um sorriso nos lábios e até impediam com que as suas próprias vidas tivessem algum sentido para elas. Um dia conto-vos a história da miúda que a morte do seu pai lhe tornou uma jovem mais feliz e digo mais quem nos dera que morressem todos e que deixassem o povo feliz e em paz por Fernando Vumbi. Fernando Vumbi, grato, 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 meu cota. Hoje trabalha muito com as suas crônicas. Meus amigos e minhas amigas, chegamos ao fim de mais um vídeo e obrigado por ter chegado até aqui. Deixou aquele like, aquele comentário, aquela partilha. Olha, ativa o sininho de notificações para seres sempre notificados. Estamos juntos até ao próximo vídeo, meus amigos. Tchau, tchau.